E física e matemática de uma forma diferente. E que tal um pouco de música num evento de ciência e tecnologia? Tudo para mostrar que sustentabilidade também combina com arte. Como equilibrar 15 pregos numa estrutura fixa? Para os estudantes que passam pela Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, essa pergunta não fica sem resposta. No estande do Instituto Federal, eles usam a criatividade e encaram esse e outros desafios. Como, por exemplo, o Reco-Reco e o pêndulo de ondas. São coisas que são bonitas de serem vistas, coisas que trazem um desafio para as crianças, principalmente. E que quando as crianças são desafiadas e conseguem fazer aquilo, eles saem daqui felizes. E é essa a ideia. A ideia é levar ciência para todas as pessoas. É muito legal e divertido, porque na escola a gente aprende matemática só. Física, aquela matemática, aquela coisa chata, repetitiva. Não é muito legal. Tipo, aqui a gente aprendeu a brincar. Aprendeu a fazer uma física divertida, que acho que não muitas pessoas conhecem. Só quando a gente vem para uma feira como esta, é que fica evidente o quanto a ciência faz parte do nosso cotidiano. Aqui, a preocupação com a reciclagem e com o meio ambiente está presente até na música. A banda Ha Onubeko tira um som potente de materiais que iriam para o lixo e mostra que atitudes sustentáveis fazem bem para o meio ambiente e para os ouvidos. A gente procura trazer para o nosso som um pouco do artesanal, um pouco do manual que a gente traz nos instrumentos feitos com materiais reciclados, que são materiais que são encontrados no nosso dia a dia, né? Então são materiais que fazem parte do nosso cotidiano e esses materiais são transformados em instrumentos musicais, né? E a consciência ambiental não se restringe apenas ao som. As letras das músicas também demonstram preocupação com o meio ambiente. A nossa inspiração maior é o cerrado, né? E a gente luta pelo cerrado, a gente é filho daqui. Então a gente tem que denunciar por parte da degradação, a gente tem que informar as pessoas que a gente tem que cuidar, né? E isso está presente nas nossas letras. E isso está presente nas nossas letras. E isso está presente nas nossas letras. E isso está presente nas nossas letras.